João acordou cedo para atualizar o cadastro do programa Bolsa Família no Cade Único de Jacobina. No último mês, ele foi surpreendido após não conseguir sacar o benefício. Eu fui sacar o mês passado e aí disse que o dele estava na conta, mas estava bocleado. O ajudante de pedreiro se enquadra no perfil dos beneficiários unipessoais do programa, que consiste em uma família formada por apenas uma pessoa. A portaria 911, publicada pelo governo federal, estabelece novas normas para o programa, entre elas a limitação de famílias unipessoais a 16% dos beneficiários totais. A gestora do Cade Único de Jacobina explica que essa medida já tem impactado o programa no município. No ano de 2022, houve um grande aumento de cadastros unipessoais. Foi justamente por isso que impactou nesses beneficiários. O ministério mantém a regra de 16%, porém Jacobina já passou disso. Ao todo, Jacobina tem 14.766 beneficiários cadastrados no programa do Bolsa Família. Desse total, 3.908 são beneficiários unipessoais, o que equivale a 26,46%. Ou seja, cerca de mil beneficiários devem sair dessa modalidade para o município atingir os 16% ideais. A Secretaria de Assistência Social de Jacobina aposta na buscativa para poder atingir o número. A gente precisa fazer essa busca para identificar se realmente Jacobina está com esse porcentual de 26% e se caso não esteja, a gente precisa regularizar para ter novos contemplados no município. O Cade Único informou que o município não terá novos cadastros unipessoais até a cobertura ser adequada. Quem também se enquadra no perfil unipessoal é o Zivaldo. Ele mora sozinho em Jacobina e soube das mudanças do programa. Desde março que fui sacar o benefício, estava bloqueado. Pai de família hoje desempregado é difícil, né? A situação é precária porque a gente tem filhos para pagar pensão, alimentar a casa, correr atrás do serviço. Quem faz parte da modalidade unipessoal do Bolsa Família e atualmente mora com outras pessoas deve buscar o Cade Único para fazer a atualização do cadastro e não correr o risco de perder o benefício. Aqui em Jacobina, essa atualização deve ser feita na Secretaria de Assistência Social, de segunda a sexta, das oito da manhã às duas da tarde. Se de fato a pessoa reside com mais alguém, precisa comparecer no setor e incluir o novo integrante. RG, CPF e originais de todos que moram no domicílio e um comprovante de residência. E a gente reforça, quem precisa fazer a atualização do cadastro do Bolsa Família deve procurar a Secretaria de Assistência Social de Jacobina, que funciona na rua Coronel Hermenês Gildo, número 300, no bairro da Missão. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das oito da manhã às duas da tarde. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das oito da manhã às duas da tarde. Obrigado.